Boa noite pessoal, voltei e vamos falar então sobre essa preocupação, essa desconfiança que os brasileiros estão tendo em relação ao TSE. As medidas, a postura que o TSE está tomando diante dos questionamentos que estão sendo feitos. E vejam só, não são apenas questionamentos das nossas instituições como as próprias Forças Armadas. São questionamentos dos brasileiros, os cidadãos estão muito preocupados e estão desconfiados. Eu trouxe algumas informações, gente, bem importantes, uma relação, na verdade, de países, como eles trabalham essa questão das eleições para dirimir as dúvidas do cidadão. Coisa que nós não estamos vendo acontecer aqui no Brasil, pelo contrário, a cada momento. Que nós vemos novas perguntas, novos pedidos de esclarecimento ao TSE. Nós vemos então um posicionamento, uma resposta que não nos satisfaz como eleitores e como cidadãos. Muitas pessoas estão acusando o presidente Bolsonaro de querer tumultuar. Até houve um posicionamento internacional de um ex-diplomata americano, dizendo que o presidente não deveria continuar questionando o TSE e todo o nosso processo eleitoral. Sendo que, gente, o que está muito claro é que o presidente Bolsonaro está apenas dando voz a uma ansiedade aí que paira hoje sobre a população, sobre os brasileiros. Então, assim, o que o presidente Bolsonaro faz ao trazer esses questionamentos é, nesse sentido, de externar toda a preocupação aí que nós estamos acompanhando de todo cidadão, praticamente, aqui no Brasil. Então, gente, eu trouxe uma relação de países, como que eles trabalham as suas eleições. Essas informações, elas têm uma fonte muito segura, tá? Embora eu tenha feito várias pesquisas, uma fonte muito segura, que eu vou dizer pra vocês no final da live, de forma que, né, são dados, tá, muito sérios e que elas, eles embasam, então, toda essa preocupação que é legítima, né, hoje do eleitor aqui no Brasil sobre o que vai acontecer em outubro. Ok, gente? Então, vamos começar pela Alemanha, como funciona o sistema de votação lá na Alemanha. Eu vou falar da Alemanha, da França, do Uruguai, da Argentina, da Austrália, da Noruega, da Suécia, do Canadá e da Índia, então, que é a maior votação do mundo, né? São 83 milhões de eleitores. E vocês vão ver, gente, que existem medidas de segurança nesses países, que são só alguns exemplos, e que nós não temos no Brasil, e que aqui, a nosso Tribunal Superior Eleitoral, por meio dos seus representantes, insiste em dizer que são desnecessárias essas medidas, né? Cada vez que nós questionamos, qual resposta nós temos? Pra que questionar? Pra que nossas urnas são seguras e ponto final. Gente, se as urnas são seguras, eu posso confiar nisso, mas se 90% aí da população está questionando, então é preciso dar uma atenção especial e outro tipo de resposta. Tá, gente? Então, apenas para que nós possamos fazer uma reflexão, né? Comparar com o que acontece em outros países, e aí, de alguma forma, também, né? Dar uma resposta a essa situação muito preocupante, né? E que mostra, então, o embasamento aí, por que as pessoas estão tão preocupadas aqui no Brasil. Vamos lá. Na Alemanha, veja só, gente, enquanto o Brasil, a votação é feita aqui, através dessas urnas eletrônicas, e sem essa questão física, né? Que tanto preocupa todo mundo, né? Que era um comprovante físico e, enfim, né? Seja o voto impresso ou até mesmo de cédula, que não era, na nossa discussão principal aqui no Brasil, não eram as cédulas. Veja só, na Alemanha, isso foi considerado, essa votação feita unicamente em urnas eletrônicas, foi considerado inconstitucional em 2005, sob o argumento de que dificultava o acompanhamento da apuração pelo cidadão. Então, veja, se não é exatamente o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, nós estamos o quê? Com a preocupação de que essa apuração, né? Seja mais difícil aqui no Brasil, em função de não termos aí todas essas medidas de segurança, que vêm sendo discutidas por muitos meses, e agora, principalmente aí pelas Forças Armadas, tá? Então, para votar na Alemanha, os eleitores devem marcar sua escolha numa cédula de papel, ao lado do candidato, então, de preferência. Normalmente, o resultado dessas cédulas, da contagem dessas cédulas, é anunciado apenas algumas horas depois do fechamento das urnas. Então, já temos aí uma comparação muito clara internacional, né, que é o caso da Alemanha, que considerou, então, inconstitucional essa votação unicamente, né, exclusivamente através de urnas, por causa da dificuldade que o cidadão teria para acompanhar essa apuração. Vamos para a França. A França também usa, então, essa votação em papel no dia da eleição, o cidadão pega sua cédula ou envelope, entra na cabine de votação, escolhe em quem vai votar, se dirige à urna e o deposita. Após o período de votação, os votos são contados manualmente. A contagem final é anunciada e fixada em cada sessão eleitoral. Então, outro exemplo aí, tá, gente, em relação à França. Ainda que todos os países, estes e outros países aí, usem recursos tecnológicos, vejam só, né, o ponto central, tudo disso, o que que é? A votação em papel e a preocupação em que se possa, né, fazer uma auditoria com segurança e com transparência. Vamos para o Uruguai. Uruguai, a votação também em papel e a contagem de votos é manual. Como a votação é por lista, na hora de votar, o eleitor uruguaio coloca no envelope o que lhe é entregue pelos mesários e a folha de votação do partido que ele escolheu. Depois, o envelope é depositado na urna e a contagem de votos é manual, ok? Vamos aqui para a Argentina. Como funciona a Argentina? É outro país que não utiliza as urnas eletrônicas nesse sentido da sua totalidade, né, porque o Brasil é praticamente, aí eu acho que até nas últimas eleições, foi totalmente, foi coberto com o sistema, então, de urnas eletrônicas. Então, vamos para a Argentina. Em algumas localidades, como Buenos Aires, existe o sistema de cédula única eletrônica em que o eleitor pode escolher o seu candidato em uma máquina de votação com a tela touchscreen. A máquina imprime a opção escolhida na cédula de votação e o eleitor deposita em uma urna, mas o equipamento não armazena a informação do voto e nem serve para a contagem que é feita manualmente. Mais uma vez. Vamos para a Austrália. As eleições federais na Austrália são feitas com cédulas de papel. Nas eleições federais de 2016 foram introduzidas a digitalização e a contagem eletrônica das cédulas de papel, ok? Vamos para a Noruega. O voto é em papel e em contagem manual, tá? Os eleitores podem também enviar seus votos também até pelos correios. Em 2013, o país testou um sistema de votos eletrônicos pela internet, mas abandonou, porque os eleitores temiam que seus votos pudessem ser tornados públicos. Então, veja só o grau de respeitabilidade que existe com o eleitor aí nesses países que nós estamos acompanhando, como esse caso a Noruega. Na Suécia, o país também usa cédulas de papel e a contagem é manual. Nas semanas anteriores à eleição, cartões para votação são enviados para o endereço de todos os eleitores. Em alguns locais é possível votar com antecedência. Então, gente, acompanhamos de novo uma contagem manual. Isso tudo o que? É um sistema de segurança que faz com que o eleitor, o cidadão, consiga, então, confiar no sistema eleitoral. Indicando que um sistema 100% eletrônico, sem essa questão física do voto físico em alguma medida, em algum momento da eleição, da votação, ela é considerada, então, muito preocupante e pouco confiável nesses países. Vamos para o Canadá. As eleições presidenciais e províncias do Canadá usam cédulas de papel, mas o voto eletrônico tem sido usado desde os anos 90 nas eleições municipais. Alguns municípios oferecem também a possibilidade até de votar na internet. Então, lá usa-se a votação eletrônica, mas para eleições presidenciais e províncias é, de novo, cédula de papel. E vamos, então, ao maior sistema que nós temos da Índia, que é o da Índia. Veja o que acontece na Índia, que é exatamente o que nós esperávamos que pudesse ter acontecido no Brasil. A votação na Índia é feita em urnas eletrônicas chamadas EVM. Elas foram introduzidas em 1982. Desde 2013, elas imprimem o voto para uma possível auditoria. Com aproximadamente 900 milhões de pessoas aptas a votar, as eleições federais na Índia são as maiores do mundo. Então, essas informações que eu estou trazendo para que você possa fazer as comparações dessa segurança que existe aí nas votações em outros países, elas estão onde essas informações, além de várias fontes que você pode pesquisar aí na internet, no Google, você pode pesquisar no site do TSE. Então, abre aspas, vou ler para vocês o que diz o site do TSE nessa série de reportagens, é uma série de reportagens denominadas eleições pelo mundo. Esse exemplo último que eu vou trazer para vocês, que é o que o TSE diz sobre as eleições na Índia, foi publicado no dia 20 de outubro de 2021, então está lá hoje no site do TSE. Abre aspas, já de frente à urna eletrônica, eles estão falando da Índia, tá gente? Já de frente à urna eletrônica, o processo é bastante parecido com o do Brasil. Protegidos por uma cabine, para garantir o sigilo do voto, os eleitores selecionam o símbolo de sua preferência e confirmam a escolha, com som que ratifica o registro do voto. Depois, o eleitor ou a eleitora pode ver por uma pequena janela de acrílico, numa espécie de impressora acoplada ao equipamento, um papel de auditoria comprovando o voto digitado, fecha aspas. Então, veja só, esse trecho que eu li de vocês é o TSE descrevendo como é feita a votação na Índia, que imprime, então, voto para uma possível auditoria. Nessa reportagem, o TSE, além de, são várias reportagens de vários países onde se descreve esse sistema de votação, está lá no site do TSE, o próprio órgão, então, descreve como algo, assim, positivo e legítimo, né? E era exatamente o que nós, brasileiros, queríamos aqui. Não há nenhum motivo, nenhum argumento realmente palatável para dizer que nós não podemos ter mais segurança no nosso sistema eleitoral. Seguranças semelhantes a estes, como esse caso da Índia, que eu descrevi agora, nas palavras do próprio TSE, seguranças propostas aí pelas Forças Armadas, não há razão para que o nosso tribunal eleitoral rejeite mais formas, né? Mais mecanismos, mais, rejeite meios, né? Que possam aumentar essa segurança, que possam dar o quê? Tranquilidade para os eleitores brasileiros. Então, não existe razão para tanta resistência, né, gente, a essas medidas. Como, assim, nunca houve uma razão realmente clara, né, em relação a essas medidas que o próprio TSE chancela, concorda, quando ele coloca no seu site a descrição desses sistemas em outros países. O Brasil, né, poderia plenamente ter todo esse processo, tá, de uma forma legítima, e isso não é apenas, assim, uma opinião particular, mas é o que diz muita gente aqui no Brasil, a maioria, a maior parte da população e vários especialistas, né, gente, que se posicionam. Então, a questão da legitimidade, da transparência, é tudo muito correto. Nós perguntarmos, nós questionarmos, nós compararmos com outros países. Isso não tem nada a ver com o ataque à democracia, que a gente ouve agora com tanta frequência, né, gente. Qualquer questionamento, qualquer pergunta que se faz, o que nós temos aí de resposta? Ah, você está atacando a democracia, você está atrapalhando o sistema democrático aqui no Brasil, e não é nada disso, né, se o próprio TSE nos traz exemplos, né, de outros países aí que fazem um sistema muito seguro, e como eu trouxe aqui pra vocês, contagem manual, né, o que eu li pra vocês, exatamente isso, em todo momento existe contagem manual, inclusive, né, nos países aí que usam sistema eletrônico, né, nós não estamos aqui dizendo que o sistema eletrônico precisa ser descartado, não é isso, né, nós estamos dizendo o que? Que até os países que usam sistema eletrônico fazem o que? Trazem a garantia pelo sistema manual, de tão sério que é esse aspecto aí de nós termos eleições seguras, né, de os representantes realmente da população estarem, então, seguramente representados aí, né, por meio, né, das eleições de seus países, então, é algo muito sério, muito importante, nós precisamos comparar, veja, né, que eu acho muito difícil que a Alemanha, né, o Canadá, a Índia, o que mais? Que eu falei que a França acuse os seus eleitores de estarem atrapalhando a democracia, caso seja aí eliminada a função da cédula de papel, que não é nem o que nós estamos cobrando aqui no Brasil, né, nós nem apontamos para isso, queríamos cédulas de papel, não era isso, nós queríamos um sistema, inclusive, que fosse mais parecido com esse da Índia, que o próprio TSE descreve aqui, né, um sistema que, pelo menos, o eletrônico esteja aí junto com o sistema físico, né, neste caso, então, é com essa janela de acrílico numa espécie de impressora acoplada ao equipamento, um papel de auditoria comprovando o voto digitado. Então, gente, eu acho que está muito claro o que os brasileiros querem, a preocupação da população, que não é uma preocupação lá do presidente sozinho, exclusivo, não é, é a preocupação dos brasileiros em relação às nossas eleições. Então, gente, obrigada pela audiência de vocês, era só esse o recado que eu queria dar, dar, e eu vejo que a gente tem que continuar se expressando, né, colocando aí a nossa preocupação na mesa, porque nós temos alguns meses ainda pela frente para discutirmos com tranquilidade, com seriedade, mas com consistência, tudo aquilo que nos aflige em relação às nossas eleições, tá bom? Tenham todos uma boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto